Eu tenho medo de sofrer Medo de me magoar É a primeira vez Eu não posso errar Vem fugir comigo, bebê Deixa eu fazer amor com você Vem fugir comigo, bebê Deixa eu fazer amor com você Vem fugir comigo, bebê Deixa eu fazer amor com você Vem fugir comigo, bebê Deixa eu fazer amor com você Deixa eu pensar Fica com raiva Pra você quero me entregar Mas é tão cedo Morro de medo Se meus pais descobrirem O que é que eu vou falar Vem fugir comigo, bebê Deixa eu fazer amor com você Vem fugir comigo, bebê Deixa eu fazer amor com você Vem fugir comigo, bebê Vem fugir comigo, bebê Escuta o que eu vou te falar Vou fazer ser tão inesquecível Só quero uma chance E me deixa provar Vem fugir comigo, bebê Deixa eu fazer amor com você Vem fugir comigo, bebê Deixa eu fazer amor com você